A drag queen mais famosa do Brasil e uma das mais conhecidas ao redor do mundo todo, Pablo Vittar, está sofrendo uma onda de comentários de ódio na internet, e a situação está se tornando cada vez pior. O hate com a Pablo Vittar não é de hoje, mas tudo piorou desde quando ela lançou o seu último álbum de estúdio, chamado Noitada. Junto com as críticas desse álbum, vieram outras críticas perante suas performances ao vivo, e no meio de tudo isso, o querido bloc da Pablo, onde a drag queen começou a bloquear diversas pessoas nas redes sociais, sendo elas fãs ou haters, com opiniões que ela simplesmente não queria ler. Tudo isso gerou pra Pablo um burburinho infernal 24 horas por dia na internet, fazendo com que a drag queen, inclusive, precisasse se afastar pra conseguir assimilar tudo. E é sobre exatamente isso que a gente vai falar nesse vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos tentar entender todo esse ódio para cima de Pablo Vittar. A gente vai conversar sobre onde isso teve origem, sobre os motivos que levaram esse ódio a aumentar ainda mais nos tempos atuais, e quais são as consequências disso pra vida e carreira de Pablo Vittar. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu vou me apresentar, tá bom? Oiê, muito prazer, eu sou o Noah, e aqui na internet eu falo sobre música pop. Nas minhas redes sociais, tu vai encontrar diversos conteúdos de análises de álbuns, singles, carreiras, curiosidades dos nossos artistas pop favoritos, e algumas polêmicas também. Então, se esse tipo de assunto te interessa, e se tu for Vittar Lover, eu te convido a tu se juntar a mim, se tu quiser, é claro, pra tu ficar por dentro de todos os badalos do ramo musical. Vamos lá? Avisos antes desse vídeo começar. Se tu caiu de paraquedas aqui no meu canal, é válido eu te dizer que em todos os meus vídeos, eu tento contar os relatos da maneira mais imparcial possível. Dito isso, quase na maioria das vezes, eu reservo uma partezinha no final dos meus vídeos pra dar a minha opinião sobre o assunto que eu tô falando. Eu geralmente tento não dar a minha opinião e não me intrometer. Caso eu dê a minha opinião, eu vou avisar pra vocês ou vocês vão saber, beleza? E lembrando que eu sou um ser humano, então eu posso acabar esquecendo de falar alguma coisa ou errando alguma informação. Então se tu sentir que eu dei uma pisada de bola, sinta-se livre pra me corrigir ou pra me complementar nos comentários desse vídeo. Beleza? Vamos lá então. Sem mais delongas, galera. A Pabllo Vittar é a maior drag queen desse país. Não tem como, não existe. É ela sim. O legado dela ainda continua sendo construído. A cada projeto que ela lança, a cada coisa que ela faz. E eu tive o privilégio de poder entrevistar a nossa querida diva duas vezes. Fui convidado pro bloco de carnaval dela desse ano. E na verdade a minha história com a Pabllo Vittar começa bem antigamente. Eu lembro até hoje da primeira vez que eu vi ela. Que se eu não me engano foi na primeira parada LGBT de São Paulo que ela cantou. E eu olhei pra cima e falei, meu Deus, quem é essa? Logo após isso eu encontrei ela na fila pro primeiro Lollapalooza que a Pabllo Vittar foi. Inclusive esse Lollapalooza tem várias histórias que ela conta por aí das aventuras que ela viveu. Então eu acho que quem é fã dela vai saber de qual que eu tô falando. Enfim, e por que que eu tô falando tudo isso? Porque como uma pessoa que conhece a carreira de Pabllo Vittar desde muito antes. Eu tenho uma noção aqui e ali sobre certas coisas. Pra poder falar do assunto que eu vou tratar nesse vídeo. Logo após Pabllo Vittar lançar o seu primeiro álbum de estúdio chamado Vai Passar Mal. Diversos hits saíram dali e alavancaram a sua carreira. A Pabllo foi de um gay afeminado anônimo pra uma drag queen. Tocando em novelas de horário nobre na Rede Globo. Quando a televisão ainda era muito mais potente do que hoje em dia. E não somente isso. Era uma drag queen sendo convidada pra programas também na Rede Globo em horário nobre. Vocês tem noção do peso que isso carregou? E a Pabllo Vittar deu duas cajadadas de uma vez só, gente. Além de ela ter quebrado todo esse paradigma. Toda essa impressão que as pessoas tinham por anos na televisão brasileira. Do que era uma drag queen. Do que era uma pessoa transformista. Como a antiga geração chamava, né? Onde eles colocavam homens na televisão que nem faziam ideia do que era essa arte. Com uma peruca na cabeça. Justamente pra ridicularizar a arte drag queen. Que era totalmente baseada em risos. Em humor. De uma forma negativa pra nós. Pra nossa comunidade. E positiva pra eles. Além disso, ela ainda tava ajudando a expandir a música pop aqui no país. Onde nós imaginaríamos que uma das pessoas responsáveis por alavancar a música pop aqui no Brasil. Seria justamente um gay afeminado de peruca drag queen. A imagem que Pabllo Vittar carregava quando conquistava suas coisas era muito importante. Mas, com isso vieram os ataques, obviamente. Se nós voltarmos um pouco no tempo. A gente pode notar um grande acolhimento da comunidade LGBT. Que tava muito animado em ver uma representatividade tão significante quanto a que Pabllo carregava. Por outro lado, o meio hétero conservador foi o mais difícil de se lidar. Com pautas políticas e risadas furadas, a Pabllo se tornou alvo de uma perseguição massiva por parte de héteros conservadores. Era muito comum tu encontrar várias notícias falsas e tendenciosas envolvendo o nome da nossa querida drag queen circulando por correntes de WhatsApp e postagens no Facebook. Essas notícias ofendiam exclusivamente a comunidade LGBT inteira. Eu acho que vocês devem lembrar, né? De várias montagens que faziam com a Pabllo aí pelo Facebook, pelo WhatsApp. E esses velhos babões e tirões. Porque assim, não tem como descrever, gente. Essa galera conservadora mesmo, raizona do Facebook. Eles queriam porque queriam tirar onda com a cara da Pabllo Vittar. E com o trabalho que ela carregava pra poder zombar. Não somente dela, como de toda a nossa comunidade. Mas eles juraram que nós íamos regredir, né? De jeito nenhum. Nós não deixamos e a Pabllo também não deixou. Mesmo com tudo isso, Pabllo Vittar se manteve firme e continuou fazendo o seu trabalho. E ela fez tão bem que diversas músicas da querida estouraram a bolha LGBT e foram parar justamente num nível mainstream. Ela havia conseguido, de uma forma ou outra, penetrar no meio dessa galera conservadora e fazer com que eles gostassem da sua arte. Sim, ela foi incrível desse jeito. E com isso, não teve escapatória. Pabllo Vittar entrou pro ramo do mainstream do entretenimento e se tornou um verdadeiro ícone global. De lá pra cá, a Pabllo cresceu cada vez mais. Suas diferentes eras, repletas de sons experimentais e brasilidades misturadas, fizeram com que ela ficasse cada vez mais interessante aos olhos do público e fosse ganhando mais e mais reconhecimento internacional. Vocês podem notar, gente, o foco da Pabllo Vittar nunca foi em ter uma carreira internacional. Mas acaba que a notoriedade dela é tão grande, a personalidade dela chama tanta atenção e as produções, as músicas que a Pabllo Vittar lança pra gente, acabam conquistando uma massa tão grande de empresários e artistas que ela é anotada por muitos cantores de fora do Brasil, seja lá de qual país for. Todo festival que tem aqui no Brasil sempre tem um, dois, três, quatro cantores que acabam convidando a Pabllo Vittar pra subir no palco pra performar música que nem é dela. Tipo assim, as pessoas gostam tanto dela que a querida foi conquistando todo mundo internacionalmente. Até o seu projeto chamado Batidão Tropical, que abrangeu origens brasileiras de uma época nostálgica junto com algo muito novo e interessante, tanto de forma sonora quanto visual, a Pabllo teve um grande acolhimento do público, LGBT em específico. Isso quer dizer que o hate sumiu, que o hate nunca existiu? É claro que não, minha galera, vamos pensar. Infelizmente, a parte do ódio sempre vai existir pra quem gera conteúdo. Qualquer pessoa, sendo ela cantora ou qualquer outro nicho aí que tá no meio do entretenimento, vai acabar sofrendo hate, porque isso tá enraizado no ser humano. Eu acho que nunca vai mudar. É triste? É, mas é a realidade. Então, a Pabllo Vittar nunca escapou do hate em si. Só que a gente consegue perceber que, pelo menos até a era Batidão Tropical, era uma coisa controlada, pelo menos dentro da nossa comunidade. O hate vinha muito de fora, a gente protegia a Pabllo Vittar, e aí, do nada, depois do Batidão Tropical, parece que os próprios gays, digamos assim, começaram a soltar a mão dela de pouco em pouco. Até que veio aí o álbum Noitada. Os fãs de Pabllo Vittar e os haters, principalmente, notaram uma queda em números da drag queen. Surgiram várias comparações, até mesmo com a Gloria Groove, que teve uma ascensão muito interessante nos últimos anos com o álbum Lady Lash e com a era Lady Lash em si. Sério, galera, o que teve de gente, o que tem pessoas até agora comparando Pabllo Vittar e Gloria Groove, é assim, chega a ser surreal. Quando Noitada da Pabllo foi divulgado, muitos criaram expectativas ótimas em cima daquilo, por conta do que foi prometido com os visuais e com as histórias que a Pabllo estava contando. O single A Meia Noite, inclusive, feat com a Gloria Groove, que todos esperavam há anos, que as duas são os maiores nomes do cenário musical LGBTQIA+, brasileiro, deu uma boa ideia de que tudo em volta do Noitada seria hit. Mas não foi isso que o público achou quando o álbum saiu de fato. As críticas foram imediatas para o tempo de duração das músicas e do álbum. Tudo muito curto, entre aspas, mesmo com o conceito da experiência sendo explicado. E depois disso, tudo virou uma bola de neve. Uma crítica levou a outra que levou a outra que levou a outra. A equipe de Pabllo Vittar foi apontada, mais uma vez, como incompetente. Diversas afirmações de seus próprios fãs surgiram falando que ela precisa parar de trabalhar com amigos, entre aspas, porque já era para ela estar em um patamar muito mais elevado do que está hoje em dia, com números muito mais altos e tudo mais, e que essa galera da equipe dela não é profissional, só atrapalham. Depois, começaram a criticar o fato de Pabllo não usar banda nos seus shows ao vivo, ao mesmo tempo que decidiram ignorar que uma das razões para a banda não ser usada é o barateamento e a acessibilidade. Assim, ela consegue fazer shows gigantes e pequenos, em questão de local, basicamente ao mesmo tempo. E com isso, a Pabllo consegue ampliar sua rede de contatos e cria uma conexão muito maior com o público, atendendo diferentes tipos de eventos. E ok, eu sei que muita gente acha isso ruim, tudo isso da Pabllo. Só que, será que as pessoas já pararam para se perguntar o que a Pabllo Vittar quer? Será que as pessoas não estão cada vez mais querendo impor as suas próprias visões do que seria sucesso para cima da carreira de outra pessoa? Será que tudo isso já não está ultrapassando a relação de público e artista? E eu digo público porque não estou resumindo somente aos fãs? Ai, mas porque eu sou fã, então eu tenho o direito de opinar. Sim, tu tem até mesmo se tu não for fã da pessoa. Só que a gente tem que refletir sobre muitas coisas. Essa crítica vai ser construtiva? Esse artista já falou alguma coisa sobre esse assunto e tu não percebeu? Fica aí a reflexão para vocês. Isso eu não estou defendendo todas as atitudes e escolhas que a Pabllo Vittar fez na sua carreira. Até porque eu tenho muitas opiniões sobre as minhas queridas divas, as cantoras que eu tanto acompanho. Só que eu acho que tu tem que ter um limite de senso. Com todas essas críticas, Pabllo começou o festival do bloco. Ela saiu bloqueando muitas pessoas, sendo fãs ou não, de suas redes sociais, especificamente o Twitter. Isso gerou uma revolta e uma comoção grande na internet, onde as pessoas apelidaram os eventos de bloco da Pabllo, fazendo um trocadilho com bloco da Pabllo, já que era na época do carnaval de 2023, mais ou menos. Recentemente, Pabllo Vittar precisou se afastar das redes sociais para assimilar tudo o que está acontecendo e botar um limite em sua saúde mental. Ela deu uma entrevista para o apresentador Pedro Bial e até chorou, porque os sentimentos são fortes com esse assunto. E agora, nós chegamos à grande pergunta. Por que a comunidade LGBTQIA+, está soltando as mãos de Pabllo Vittar cada vez mais, quando ela, de uma maneira ou de outra, continua servindo entretenimento de qualidade para a gente? Atenção, que agora eu tenho uma baita opinião sobre isso. Eu acho que as pessoas, hoje em dia, elas estão extremamente fissuradas em números. A cada segundo que passa, no nosso dia, a indústria musical brasileira consegue ficar mais forte. Isso quer dizer o quê? Que nós, cada vez, estamos demonstrando um poder global mais forte com a nossa influência dentro das plataformas de streaming. Então, percebam que para você chegar no top 1 do Spotify Brasil, hoje em dia, é bem mais difícil do que há um ano e meio atrás. E olha que isso é um parâmetro de tempo muito curto. Só que, as pessoas se esquecem que não é só o artista que depende de levar uma música para o primeiro lugar, muito menos os fãs. Eu acho que, hoje em dia, as pessoas estão muito ligadas em querer tornar artistas brasileiros em grandes divas pop, que fizeram sucesso por anos e anos. E, com isso, surge uma métrica imaginária de comparação que nem deveria estar ali. A gente sabe que a rivalidade entre artistas musicais sempre vai acontecer por parte dos fãs. Porque, como eu disse, infelizmente está enraizado no ser humano esse gostinho de querer provar que a minha é melhor que a tua. Só que aí, o que acaba acontecendo? As pessoas, elas projetam as suas expectativas em cima de um projeto de um X-artista, nesse caso a Pabllo Vittar, que depende de empresários por trás dela, que depende da sua própria vontade de querer fazer aquilo crescer ou não, e tantas outras coisas, para poder fazer sucesso em números. Então, é todo mundo ligado no debut, ou seja, na estreia. Ai, estreou com não sei quantas milhões de plays. Ai, estreou com não sei quantas mil plays. Flopou, ritou, desempenho semanal, posições nos charts, quantas visualizações vai ter o clipe em um dia. Está todo mundo tão ligado nisso, que a diversão daquele projeto está indo embora. Porque tudo se tornou uma obrigação tão grande, que parece que é mais massivo do que a própria gravadora cobrando por trás. É muito comum, gente, tu dar opiniões, conselhos. Tu nem sabe se o teu ídolo vai ler isso ou não, mas é muito comum tu dar opiniões e conselhos sobre o jeito como o teu ídolo está levando a carreira dele. Ó, presta atenção nessa pessoa que está do teu lado. Presta atenção nessa pessoa da tua equipe. Presta atenção no que eles fizeram nessa situação que não está tão bom, Pabllo Vittar. Uma coisa é isso, com calma, gente. Mas aí tu resolver massacrar uma pessoa por causa disso não faz sentido nenhum. E a minha opinião final sobre todo esse hate da Pabllo Vittar é que ele foi muito desproporcional. Não faz sentido, não fez sentido tantos ataques, tantas comparações, as pessoas forçarem tanto a deixar uma pessoa pra baixo por conta de razões que não são nada problemáticas na vida de ninguém. A Pabllo não ofendeu nenhuma minoria, não bateu em grávida, não chutou velha na rua, não fez nada de problemático e o jeito, a seriedade como isso foi levado na internet, o fato de, sei lá, ela ter feito um álbum curto ou então... Olha que coisa... Gente, quando você fala assim, parece tão bobo. Massacrar uma pessoa dia e noite na internet porque ela fez um álbum que não tá na duração que tu quer, porque ela não lançou tal clipe, porque ela trabalha com tal pessoa que tu não quer que ela trabalhe, porque tu acha que não é legal. Gente do céu, é desproporcional. Acho que as pessoas pesaram muito a mão nas escolhas das palavras com a Pabllo Vittar. E pra tu ver, pra Pabllo Vittar, que é uma das pessoas mais de boa, uma das personalidades públicas que melhor consegue lidar com todas essas críticas que recebe na internet, precisar virar público e expor que ela tá parando e se afastando por conta disso, é porque realmente o bagulho tá sério. O tópico hate pode parecer besteira pra alguns, mas é dolorido demais ler milhares e milhares de mensagens de pessoas todos os dias dizendo que te odeiam e criticando cada aspecto da sua história e das suas escolhas. A Pabllo Vittar já disse, ela queria que esses fãs se colocassem no lugar dela, e quando isso acontece, ela se pergunta se realmente escolheu a coisa certa pra sua vida. Eu me lembro até da Gloria Groove esses dias falando que se não fossem os shows da vida que ela faz, ela realmente acreditaria que ela é super odiada, porque os gays não dão paz. E isso é um fato. Ah, mas então tu tá dizendo que tem que ficar quieto e ver o artista se afundar? Não, gente, jamais. Tudo depende. O artista tá se afundando realmente, ou as suas expectativas que estão. O que tu quer falar vai agregar de alguma maneira? Tu já conquistou algo parecido ou tem alguma visão profissional pra ajudar tanto na carreira quanto na vida pessoal desse artista? São perguntas básicas que devem ser feitas antes de expormos uma opinião online que pode gerar toda uma comoção de efeito manada negativa. A Pabllo Vittar fez algo inimaginável nesse país. Ela foi a primeira drag queen a entrar no pop mainstream. Ela, junto com cantores hétero cis, ajudou a expandir o pop nacional. E isso sendo gay. Drag queen. Um homem de peruca. Pabllo Vittar foi e é uma revolução. E o que ela quer pra sua carreira deve ser ouvido também. Visto que, no fim de tudo, o que importa é a conexão dela com os fãs e a diversão em trabalhar em cima de suas músicas. Os números são consequências. E isso é um fato. E é muito triste ver que uma comunidade toda faz não somente da Pabllo, como de tantas outras artistas, de refém. E eu vou colocar a Pabllo Vittar numa rodinha de exemplo que eu sempre dou. Se vocês pegam os homens que estão em primeiro lugar no Spotify Brasil hoje em dia, percebam o quão pouco e miserável coisas eles servem pra gente. Coloquem em comparação. Coloquem mesmo. Peguem um álbum noitada que tanta gente odeia porque é curto e porque não sei o quê. Vejam o tanto de ritmos diferentes. Vejam as letras. Vejam as parcerias. Vejam o que ela planejou pro futuro desse projeto também. E coloquem novamente em comparação com esses mesmos homens que mal fazem shows porque não tem fãs pra lotar. Quando fazem, servem um mínimo. E que estão no topo do Spotify Brasil com uma música de um minuto falando nada com nada. E aí vocês me falam. Será que é a Pabllo que não tá servindo mesmo? Ou será que novamente são as expectativas das pessoas, visto que o pop enraizado da Pabllo Vittar e a paixão dela por essa cultura misturado com as brasilidades continua nos entregando diversos conceitos diferentes mesmo que as pessoas não enxerguem isso? Ufa! Dito tudo isso, eu pergunto pra ti, guerreiro que chegou até o final desse vídeo. Me diga, o que que tu acha sobre todo esse ódio que a Pabllo Vittar tá recebendo ultimamente? Você acha esse hate desnecessário ou tu acha que tem que falar mesmo, tem que xingar mesmo? E por fim, a grande pergunta. Qual que é a tua opinião sobre a representatividade que a Pabllo Vittar carrega pra comunidade LGBTQIA+, brasileira e mundial e principalmente pro cenário pop brasileiro? Só lembrando vocês que aqui no YouTube eu falo sobre música pop em vídeos mais longos e explicadinhos pra quem gosta de uma história realmente mais comprida. Porém, nas minhas outras redes sociais eu posto videozinhos mais curtinhos e textos também de uma maneira resumida pra quem quiser aprender rapidinho e já compartilhar. Então não se esqueçam de me seguirem lá também pra vocês também ficarem por dentro dos badalos do ramo musical lá, assim como vocês ficam aqui. Eu vou ficando por aqui e eu espero te ver no meu próximo vídeo, hein? Tchau!